Por optarem pela vida em desfavor das drogas, que jovens se mobilizaram em uma caminhada como forma de chamar a atenção de todos os que viram para o perigo das drogas capazes de corromperem o caráter do ser humano. A manifestação de Sim à Vida e Não às Drogas, com o tema Tirar a Pedra, foi realizada às 7 horas da manhã de sábado na Avenida João Silva Filho pela Igreja Cristã Batista Plena do bairro Planalto. O grupo de evangélicos iniciou o trajeto no bairro Piauí e encerrou em sua sede. Nós estamos pregando aí a vida, né? Que o índice de drogados tem aumentado muito, o índice de dependentes químicos. Então nós nos levantamos em uma voz aqui na cidade e pedimos o apoio de toda a sociedade, tanto o poder público como a iniciativa privada. Para evidenciar o motivo da caminhada, os jovens vestiram a camisa da campanha, gesto que evidencia a posição escolhida por eles e o que desejam a todos que tiveram ou têm experiência com as drogas e suas consequências negativas. O uso de drogas é a pedra no caminho de quem sofre e busca respostas, mas por não vencer a si mesmo e as próprias paixões, corrompe a sua vida. Nós sabemos que hoje, no mundo em que vivemos, a sociedade vem sofrendo com essa causa que é as drogas. E para nós é um prazer muito grande poder nos mobilizar em favor das vidas que estão aí a passos largos à morte, que muitas vezes as pessoas só criticam, só julgam e não têm uma atitude de ajudar. Então, nesta manhã, nós estamos muito felizes com a graça do Senhor Jesus por estar fazendo algo por essas vidas. As pessoas que mantêm ações na igreja dificilmente se envolvem na criminalidade. Então, mais que um protesto à disseminação das drogas, os cristãos protestantes convidam para integrar ao grupo dos que escolheram negar aos vícios em favor do semelhante. Toda a igreja evangélica aqui de Parnaíba, né, elas estão de portas abertas recebendo essas pessoas para recuperar e lançá-las novamente, projetá-las novamente à sociedade. Então, eu quero chamar a atenção de toda a sociedade, as famílias que têm dependentes químicos para estar juntamente conosco, né, buscando os recursos, lutando. Não vamos desistir, não vamos entregar aos nossos jovens as drogas, porque a finalidade das drogas, infelizmente, é levar à morte. Então, nós pregamos a vida, sim, a vida, não as drogas. Vamos tirar a pedra da nossa sociedade, vamos tirar a pedra aqui de Parnaíba, que é para essa sociedade ser firme, uma família solidificada, as famílias que realmente fazem crescer a nossa cidade. Esta não é uma caminhada para o exercício da vaidade, mas pela coragem de mostrar o rosto e dizer que está livre das drogas é um passo importante de resistência aos cuidados do mundo.